Você, com certeza, já ouviu histórias sobre gigantes, como o gigante bíblico Golias, ou os gigantes das lendas antigas e dos contos de fadas, ou também de humanos com uma aparência robusta que se assemelha a um ogro. Pois bem, e se eu te dissesse que essas lendas poderiam ter alguma inspiração em duas patologias que acometem os seres humanos até hoje? É sobre elas que vamos falar nesse vídeo, o gigantismo e a acromegalia. Vamos começar com um exemplo. Esse é Maurice Chilet. Ele foi um wrestler profissional francês, nascido na Rússia, mas de pais franceses. Quando criança, ele se mudou para a França, estabelecendo-se em Reims. E ele era capaz de falar 14 idiomas, atuando também como poeta e ator. Mas em 1920, no auge da sua adolescência, aos 17 anos, Maurice desenvolveu a acromegalia. Os seus membros começaram a crescer descontroladamente, e pouco tempo depois, o seu corpo ficou completamente deformado. Isso ocorreu porque a acromegalia, doença de Maurice, fazia com que seu corpo produzisse enormes quantidades de GH, que é a sigla para Growth Hormone, ou do português, Hormônia do Crescimento, o que também acarretava na produção de grandes quantidades de uma proteína chamada IGF-1, que é um fator de crescimento. O que mais caracteriza essa doença é o crescimento exagerado de partes do corpo como mãos, pés e nariz. Ela é semelhante ao gigantismo, mas a maior diferença se encontra na idade em que ela se manifesta. Porque durante a fase de crescimento, quando ainda temos uma estrutura chamada de escopifisário, responsável pelo crescimento dos ossos somado a maior presença de GH e IGF-1, resulta, além do crescimento de partes do corpo, um aumento anormal na estatura. A acromegalia e gigantismo tem características muito evidentes na aparência de seus portadores, o que pode causar problemas num convívio social e na autoestima. Essa aparência fora do comum rindeu a Maurice muita fama e sucesso na sua carreira como lutador, porém não sabemos como isso afetava o seu psicológico por trás dos holofotes. O que causava mais espanto em Maurice era o tamanho das suas mãos e cabeça em relação ao humano comum. Isso lhe dava a aparência muito robusta e era muito semelhante ao personagem Shrek, que aparece nas animações com seu nome. Tenho certeza que você conhece. O que levantou até teorias de que a sua aparência seria inspirada em Maurice, mas não há evidências de que isso realmente aconteceu. Apesar dessa aparência robusta, a saúde de Maurice era frágil devido à acromegalia, pois o maior problema para os portadores dessa doença, e também do gigantismo, é a hipertrofia dos órgãos internos, dentre eles o coração, o que pode causar uma parada cardíaca se a doença não for controlada a tempo, usando medicamentos que reduzem ou que inibem a produção de GH e IGF-1, e que inclusive foi a causa da morte de Maurice em 1954. O hormônio do crescimento também pode estar relacionado ao problema oposto ao gigantismo, que é o nanismo, caracterizado pela baixa estatura dos seus portadores. O nanismo pode estar relacionado a baixos níveis de GH e IGF-1 durante a fase de crescimento do indivíduo. E uma solução para essa condição é a utilização do GH sintético bioidêntico, durante as fases de crescimento, que supre a falta de produção natural de GH. A forma sintética do GH também pode ser usada em adultos, sendo que os usos aprovados incluem pessoas com síndrome do intestino curto, tumores de hipófise ou doenças que possam causar o desgaste de fibras musculares. Existem pessoas que também utilizam o GH para fins estéticos, já que ele estimula a produção da proteína IGF-1 pelo fígado, o que aumenta o desenvolvimento da musculatura, diminui os níveis de glicose no sangue, reduz os níveis de gordura corporal, altera a oxidação lipídica e aumenta a síntese de proteína. Mas para obter esses benefícios, o uso precisa ser crônico, e isso implica nos mesmos colaterais da acromegalia, podendo levar quem utiliza a morte. Então comenta aqui se você também acredita que essas patologias inspiraram as lendas sobre gigantes ou ogros. Ou até o Shrek! E deixe seu like se você gostou desse formato de vídeo e quer mais vídeos assim.